o salve salve galerinha do youtube aqui é o dj bem vindos ao canal do rei do glitch galerinha novo mege benes massivo melhorado e galera não precisa de trajes cuba bugado sem cilindro única coisa que vocês vão ter que fazer é comprar as as pis wise e as latinhas de coca viu galera aí fica show de bola vou fazer aqui para vocês verem vou ficar registrado como motoclube não vou me registrar como chefe certo galerinha e deixe seu like no vídeo para ajudar o canal canal é pequeno mas com a ajuda de vocês eu faço ele crescer galerinha não deixe música no tirei o áudio do jogo porque não tô nem ganhando dinheiro que o youtube ainda e assim que acaba de postar o vídeo com áudio do do jogo já aparece reivindicação de direito autoral então vai ficar sem áudio espero que entendam chegar na arena eu volto com vocês e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto